Música Diversas atividades marcaram a campanha de combate à homofobia em Araraquara. Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, Paulo Tete, assessor especial de políticas públicas para a diversidade sexual, fez um pronunciamento na tribuna popular, falando sobre os avanços conquistados na cidade e defendendo a criminalização da homofobia. Em 2012, nós criamos a assessoria de políticas para a diversidade sexual, que foi nesta casa, que foi por unanimidade, foi votada então a criação de políticas para que pudéssemos cuidar do município e de pessoas LGBTs. É muito importante dizer que hoje a homofobia não é crime e a gente luta e sábado estaremos na Praça Santa Cruz pedindo a criminalização de pessoas homofóbicas. Hoje, infelizmente, nós temos a Lei 10.948, que é só uma lei protetiva. Ela não criminaliza o ato homofóbico. E a homofobia, ela começa desde pequeno, na família, nos lares. Uma roda de conversa para debater ações contra a homofobia foi realizada no plenarinho da Câmara, com moderação de Paulo Tete e participação da vereadora Edna Martins, doutor Frederico de Almeida e Monteiro, Defensoria Pública, Heloísa Gama Alves, da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania, capitão Fábio Ricardo Ferreira, Polícia Militar, Marcos Roberto da Silva, Guarda Municipal e Vanessa, Miss Trans de Araraquara. Também participaram representantes do Coletivo X, Diversidade Sexual da Unesp, Assessoria Municipal da Juventude, Centro de Referência da Mulher e Centro Afro. A vereadora Edna Martins disse que é muito significativa e simbólica a participação dessas instituições. Em Araraquara, temos um projeto exitoso, que articula instituições e ações contra a discriminação, o preconceito e a violência. Muito já foi feito, mas há muito para avançar nessa luta, avalia a vereadora. No sábado, 17 de maio, Dia Mundial da Luta contra a Homofobia, a manifestação aconteceu na Praça Santa Cruz, com pronunciamentos, distribuição de folhetos e exibição de faixas na esquina da Avenida José Bonifácio com a Rua São Bento. O vereador Adilson Vital, do PV, representou a Câmara Municipal no ato público. A assessoria especial criou em Araraquara o Denuncio Homofobia. O número deste disco de denúncia é o 997513567. O serviço funciona 24 horas por dia, sendo a identidade do denunciante mantida em sigilo.